Oi, boa noite pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um webinar Wix, aqui na Academia de Negócios Wix. Hoje com um assunto muito bacana, como criar uma landing page de sucesso que vai servir para qualquer segmento do seu site, de qualquer serviço que você tenha, uma loja ou se você está vendendo treinamento, cursos, tudo isso você precisa de uma landing page para ajudar a passar a sua mensagem com mais clareza e converter as visitas em possíveis clientes, usuários do seu serviço e por aí vai. E tudo isso com conhecimentos de básico para mediano, só com as plataformas Wix, você não precisa ser um grande especialista para já fazer tudo isso funcionar muito bem. E hoje a gente vai mostrar para vocês passo a passo como fazer uma landing page bacana para o seu site e quem vai falar com a gente hoje é o Fernando e também o Rony. O Fernando está aí? Boa noite, Fernando. Olá, Pascão. Boa noite, tudo bem? Estou vendo que você até passou um gel no cabelo hoje, hein? Passei, está na estica hoje. Está bonitinho. E hoje o Rony está aí também. Fala aí, Rony. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Você viu o Fernando não deixa passar uma. Não passa uma. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fernando. Boa noite a você que está aí do outro lado nos acompanhando, que é sempre um sinal de prestígio, não é mesmo? É verdade. Boa noite, pessoal. Acabei não dando o meu boa noite. Boa noite para todo mundo. É, eu distraí o Fernando aí com o meu cabelo. Então vamos passar para o que a gente vai conversar hoje. Bom, hoje nós vamos fazer uma introdução do que é uma landing page, qual é a finalidade dela, por onde começar, e vamos mostrar exemplos práticos de como que fica direto no seu dashboard, né? Dá para ver tudo certinho. E se você tiver dúvidas aí embaixo, no canto inferior aí da tela, tem um botãozinho Q&A para você deixar suas dúvidas, e pode perguntar que a gente vai tentar responder algumas até no ar, outras por texto, quando der. Então vamos lá, começar com o Fernando. Puxa daí, Fernando. Maravilha, Pascom. Acho que antes da gente botar a mão na massa e entrar no editor e começar a criar as landing pages e mostrar os exemplos, é sempre importante a gente dar um passo para trás e entender o propósito, né? O motivo pelo qual a gente está criando as landing pages, né? Entender para que serve uma landing page efetivamente, né? E eu sou um cara que eu não gosto de ler a apresentação de PowerPoint, mas eu acho que esse primeiro parágrafo aqui, ele é bem emblemático, e eu acho que ele é um mantra, e todas as vezes que a gente for criar uma landing page, ou que você for criar sua landing page, você tem que voltar nesse parágrafo e ler com muita calma para ver se de fato a landing page cabe ou não para aquilo que você quer criar, né? Então eu vou ler, tá? Desculpa, pessoal, mas eu vou ler aqui esse primeiro parágrafo. As landing pages são páginas criadas com um objetivo específico que será atingido através de uma ação que será tomada pelo visitante dentro do seu site. Você pode estar se perguntando o que é isso, como assim? Esses outros dois parágrafos aqui a gente vai conseguir destrinchar e explicar com um pouco mais de calma o que a gente quer dizer com isso, né? O que é o objetivo da página? Aqui a gente pode trazer alguns exemplos. Pode ser, por exemplo, você criar um cadastro e uma lista de contatos, né? Pode ser que você quer colocar um formulário de contatos para simplesmente criar uma lista para você. Você pode aí criar um anúncio ou fazer o lançamento de um produto específico. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Pascom, que teve aí a loja, o pet shop dele. Então vamos supor que ele está criando uma linha de ração nova. Ração Gourmet, Ração Gourmet. Ração Gourmet. Só empreendedor é cheio de truques ainda. Exatamente. Pascom Enterprises, está grande, gente. Então vamos supor que a Pascom Enterprises está criando aí uma linha de ração gourmet e ele quer anunciar um produto novo, né? Ele quer trazer tráfego para chamar atenção para esse produto novo. Então uma landing page cai muito bem com esse propósito. Pode ser, por exemplo, você atrair visitantes para responder um formulário de pesquisa. Então esses são alguns exemplos, dentre vários, que a gente pode trazer para o uso de uma landing page. Essa é a meta e esse é o objetivo. E como é que a gente consegue atingir esse objetivo? Sendo muito claro e muito direto, através de uma chamada de ação. Ou no jargão, como a gente conhece bastante, um call to action. Vamos para o próximo slide, que eu acho que a gente vai conseguir destrinchar ainda mais. e explicar ainda mais no detalhe como fazer isso, né? E a pergunta é por onde começar. A primeira coisa é definir o objetivo. Ter muito claro qual que é o objetivo e o que você quer atingir efetivamente com a sua página. É muito importante ter isso claro, porque no final das contas, isso é o fundamento de tudo, né? Isso é a fundação de tudo aquilo que você vai fazer. É muito importante você criar uma lógica e um caminho para esse site, né? Antes mesmo de botar a mão na massa, né? E esse checklist aqui, ele é um checklist antes mesmo de você entrar no editor e começar a criar a sua página. Então você criar essa lógica e esse caminho para o seu site, para que o seu cliente ou o seu visitante ou o seu usuário, ele passe por uma jornada para que você alcance os seus objetivos. Então pensar no seu call to action é muito importante dentro desse contexto, né? E também no melhor design. Obviamente, tudo isso está casado, né? São coisas que vão caminhando em paralelo e que estão casadas numa fotografia grande no final das contas. Sempre escreva os textos pensando no seu objetivo, né? E eu até gostaria de pular para o próximo tópico, que é ser direto e aqui ser objetivo também, né? Não só pensar no seu objetivo, como ser objetivo nos textos, né? Que você está criando com o intuito de efetivamente alcançar o seu objetivo. E para isso você pode também se utilizar de recursos visuais. Sejam vídeos, sejam imagens, você pode usar de tipografias diferentes, enfim. Você pode aí combinar uma série de recursos para efetivamente, no final das contas, né? Pensar no primeiro item que está aqui, que é atingir o seu objetivo. E por fim, não menos importante, sempre levar em consideração a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas das vezes que a gente está criando landing pages, a gente está coletando dados, ou a gente vai coletar dados de clientes. Então é muito importante o seu site estar em conformidade com a LGPD. Só um parênteses aqui, eu até faço um convite para quem não participou e quem não assistiu o webinar de LGPD, que o Pascon fez com o Marcelão do time de Liga, né? Com o time jurídico em Tel Aviv. Eu recomendo muito entrar no site da Academia e ver a gravação, que está muito bacana e dá para aprender bastante em como colocar seu site em conformidade com a LGPD. É, foi muito bom esse webinar, tá? Então, wix.com barra Academia de Negócios. Você pode procurar todos os webinars que já foram, incluindo esse da LGPD, que o Fernando acabou de mencionar. E tem muito a ver com a otimização da sua landing page também. Você ter um formulário que vai direto ao assunto e que pede só o necessário, né? Para você ter também uma melhor experiência do usuário, né? O usuário não dá de cara com um formulário gigante, cheio de coisas que ele não sabe por que ele está fornecendo aqueles dados. Ele tem que saber... Ah, eu tenho que fornecer meu e-mail para receber esse newsletter. Isso é natural, isso é normal. Eu não preciso dar tantas outras informações para uma coisa simples dessa. Então, entra também nesse escopo de seja direto e otimiza em direção ao objetivo você ser conciso no que você está pedindo do seu usuário, né? Ah, com certeza. Eu acho que eu não tenho mais nada para agregar depois desse comentário do Pascom. Vou até fechar minha câmera e vou embora. Não, fica aí, fica aí. O Pascom conseguiu explicar em uma frase curta exatamente tudo que eu comentei nesse slide. E, por fim, eu acho que o que deve ser pensado também, obviamente, de nada adianta você ter uma página que cumpre com os seus objetivos, né? Que está muito bem estruturada e que é direta, né? E que, no final das contas, vai trazer uma boa conversão. Mas se você não tem tráfego no seu site, de nada adianta. E a plataforma Wix, as ferramentas do Wix, eu acho que elas possibilitam, em grande parte, você atrair tráfego para o seu site. E tem N recursos que eu gostaria de trazer aqui hoje. O primeiro é o e-mail marketing, que está dentro das ferramentas do Ascend, e que, basicamente, você pode mandar um e-mail para a sua lista de usuários, colocando o link dessa landing page, né? Para atrair visitantes para ela. Você pode, por exemplo, criar um artigo de blog onde você vai comentar sobre o assunto que está sendo tratado na landing page, e também adicionar o link dessa landing page para os seus usuários poderem clicar e serem redirecionados, né? E visitarem a landing page. Acho que, sem dúvida alguma, é super relevante você... Eu não diria nem que é super relevante. É fundamental você trabalhar o SEO da sua página. Eu acho que o Rony, quando ele entrar aqui, ele vai dar uma pincelada por cima, né? Sobre o SEO da landing page. Ele vai trazer coisa ou outra, mas acho que, no final das contas, você tem que pensar no SEO, acho que de uma maneira holística, né? E trabalhar as ferramentas de busca a favor da sua página. Temos um webinar de SEO que já está aí também, se você quiser. E vamos ter, no futuro, mais ainda sobre SEO, esse assunto que rende muito aqui também, né? Verdade, com certeza. Acho que os dois webinars de SEO foram muito bons. Eu recomendo aí. Endosso o que o Pascom falou. Você pode também criar campanhas, né? De anúncios para a sua página, que a gente sabe que isso é muito efetivo e é bastante assertivo também para trazer tráfego para a sua landing page. Você pode se utilizar de canais direto como o WhatsApp, né? Se eventualmente você usa o WhatsApp como uma ferramenta de marketing, pode funcionar muito bem você propagar esse link dessa landing page dentro do WhatsApp. Já vi muitos casos com retorno bastante positivo disso. E também se utilizar das redes sociais, né? Eu acho que até fazendo a ponte aqui, dando gancho para o Rony, eu acho que o Rony pode até comentar bastante aí a utilização para redes sociais, né? Das landing pages. Bom, muito bom, Fernando. Muito bom, Marcelo. Ó, enquanto você estava comentando, Fernando, eu lembrei de algumas coisas aqui, só antes da gente entrar no editor, então, que é sobre a última parte do último slide, que é a LGPD, em que tem uma coisa que é muito importante quando a gente fala de landing pages e a LGPD, é que se você não tem uma política de privacidade muito clara dentro do seu site, e o link ali também, isso pode prejudicar, inclusive, a questão dos anúncios, que tem a ver com esse slide aqui. Quando você faz a geração de tráfego, então, vou fazer através dos anúncios, né? Então, através da mídia paga, se, por exemplo, vamos pegar aqui o Facebook, e se ele identificar que nessa landing page não existe nenhum tipo de política de privacidade, o anúncio pode ser penalizado, ou seja, a entrega pode não acontecer. Você vê o tamanho e importância que é hoje, você está em conformidade, e aí dá uma olhadinha também dentro da plataforma como que a gente consegue resolver de uma forma super simples e completa, né? O fato de ser simples não quer dizer simplório, mas ela é muito completa, resolve essa questão da política de privacidade e tudo mais. E o ser direto, há quem diga hoje, Fernando, também, que a média dos sites brasileiros por página, são mais ou menos 20 links, né? Então, quando a gente fala de landing page, a landing page tem uma característica de diminuir a quantidade de escolhas, né? Então, quando eu diminuo a quantidade de escolhas, ou você compra, ou você vai embora, né? Simples assim. Então, seja um serviço ou um produto, né? O que você está oferecendo. E a gente tem alguns tipos de landing... A gente tem, na verdade, dentro do mercado hoje digital, muito propagado, dois tipos de landing pages, que é a de conversão e a de vendas. E aí a gente vai explorar ela, mas só pegando o gancho aqui, Fernando, do que você falou, utilize as redes sociais, é que a gente tem o famoso link da bio. Aí a gente abre um parênteses aqui, porque ele não entra dentro necessariamente de uma página, de uma landing page de conversão, nem uma landing page de vendas, mas ela é uma landing page, que ela diminui essa questão das escolhas e ela é super direta naquilo que se propõe. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, já no... Deixa eu só tirar aqui... Já dentro do editor aqui. Para chegar aqui no editor, então, só para todo mundo caminhar dentro da mesma página, pessoal, dentro da conta, quando você clica aqui em criar um novo site, você tem todos os passo a passo ali para criar um site do zero ou utilizando um template e tudo mais, aí você vai estar dentro do editor. Estou no ambiente do editor aqui do site, onde eu consigo, então, criar quantas landing pages eu precisar, quantas landing pages, enfim, meus produtos, o serviço, eles exigirem, né? Então, o que eu tenho aqui como trazer o parênteses aí com relação às redes sociais? É se eu quisesse criar aqui, então, esse link da bio, lá do Instagram, quando você vê lá, o Instagram não permite você colocar ali dentro dos posts os links, e aí, então, você leva o usuário ali, para a bio, e aí, da bio, ele tem um link que oferece ali todos os outros links, todos os outros materiais que você quer oferecer ou conteúdo, enfim, aquilo que você deseja oferecer para aquele seu seguidor. Então, vamos colocar aqui, já colocar a mão na massa, direto ao ponto aqui. Quando eu tenho a parte dentro do editor, eu venho aqui em páginas, o primeiro pulo do gato aqui, quando a gente fala das landing pages, é, de novo, ser muito direto ao ponto, eu já venho aqui dentro da parte de configurações, configurações, eu tenho aqui a parte de layout, a parte de layout, olha só, primeiro pulo do gato, sem cabeçalho e rodapé. Vocês notaram que dentro desse site, é o site que, quem viu os webinars passado, já reconheceu, que é o que a gente estava utilizando da parte do curso Wix, então, era só, na verdade, para aproveitar que esse site já está ali, já está publicado, é um site que, a gente explorou bastante, usar ele para mostrar que eu não preciso ter um site novo, ou uma conta nova, para criar as landing pages, eu posso usar, óbvio que ele vai ficar debaixo do mesmo domínio, mas eu posso usar ele, então, se eu quero continuar com o mesmo domínio ali, e usar o URL amigável, construir, desenvolver as novas páginas aqui. Sem cabeçalho e rodapé, seria o mais interessante, então, para as landing pages, é o recomendado dentro das boas práticas. Venho aqui, olha só como é que já está a questão da página. E aí, agora a gente está fazendo a página do link da build. Então, eu venho aqui dentro da parte de adicionar. Ô Marcelo, aqui, que nem o programa de receita, eu tenho todos os recursos aqui que a gente pode fazer realmente do zero, mas como muita gente aqui já tem familiaridade com esses recursos, então, se eu adicionar uma caixa de texto, uma imagem e tudo mais, é super tranquilo, e a gente já explorou bastante isso, eu tenho um recurso aqui que chama meus designs. Meus designs. E aí, eu consigo salvar tudo, igual receita. sabe quando você fala assim, vou pôr o bolo aqui no forno, e aí você já pega do lado o bolo pronto? É na Maria Braga, fé muito isso, né? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Então, quando eu tenho aqui já os recursos, olha só, deixa eu trocar aqui primeiro, deixa eu só jogar aqui que tem uma barra aqui que está me atrapalhando um pouquinho. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é trocar o fundo dessa página aqui, eu não quero fundo em branco, então, eu vou pegar aqui a parte de imagem. Imagem, então, eu já tenho esse daqui que é um degradezinho que funciona super bem, então, eu vou pegar ele aqui e alterar o fundo da página. Beleza, olha só, ele já trocou aqui, já está do jeito que eu gostaria. Venham aqui dentro da parte de adicionar, em adicionar, eu tenho aqui a parte do meu design, eu quero já adicionar esse logo aqui que eu já tinha separado. Coloco aqui o logo, eu vou ter um textinho também ali para reconhecer, que é bem padrão, tá? Bem padrão mesmo, assim, quem já teve contato com essas páginas de link da bio, é bem esse padrão, mas o que a gente quer trazer aqui? Que você também tem liberdade de construir coisas a mais, de adicionar outros elementos, se assim você desejar. Lembrando que a name page, ela tem que ser direto, o mais direto possível, você evitando, assim, as distrações. Olha só, mais uma vez aqui em adicionar, então, eu posso escolher qualquer elemento que estiver ali, como eu já deixei aqui separado, vou adicionar aqui a parte do botão. Pronto, já comecei a construir, exatamente seguindo o mesmo padrão hoje da grande maioria dessas páginas que você tem de link na bio. Se eu venho aqui da parte de copiar esse botão, posso colar ele aqui, pronto, já dupliquei esse botão, e aí eu posso colocar quantos botões eu quiser aqui. Esse aqui, eu estou mandando ele para o WhatsApp, eu posso vir aqui e trocar também o link para qualquer outra página interna dentro do meu site. Ah, vamos supor que eu tenha um blog, se eu quiser trocar aqui a artigo do blog, um artigo específico, eu posso colocar aqui, e aí eu vou adicionar o link, o link, então, eu vou prendendo a página, da página eu escolho a parte do blog, ou a página específica, ou um endereço, na verdade, externo e tudo mais, e aí eu consigo linkar esse botão que está aqui. Essa é uma, um jeito super simples, na verdade, de fazer essa página, então, a página de link da bio, que aí é o parênteses que a gente abriu aqui com relação às landing pages. Agora, vamos criar uma nova landing page, que seria, quando o Fernando comentou, da parte de cadastro, por exemplo, que é uma landing page de conversão. a landing page de conversão, eu posso vir aqui dentro da parte de páginas, adicionar uma nova página, ela é super simples, ela, e aí eu tenho aqui, olha só, uma opção dentro do X, landing page. A landing page que tem aqui, ela tem uma característica das landing pages como era na raiz, mesmo assim, sabe, então, você tinha quando o lançamento de um site, tudo mais, você tem essas opções aqui disponíveis, mas o que eu quero aqui hoje é essa versão aqui, que é justamente o que o Fernando comentou dentro da parte de cadastro, então, quando eu venho aqui em adicionar a página, ele já está criando essa nova página aqui, só que ele vai trazer ela lá, com cabeçalho e com rodapé também. O que eu posso fazer dela aqui? Eu já venho aqui dentro da parte de configurações, layout, sem cabeçalho, sem rodapé, e pronto. Então, eu tenho aqui uma página, ele trouxe o fundo, mas eu também posso trocar o fundo, que eu não quero que, nesse caso aqui, eu quero alterar o fundo da coluna, porque ele veio aqui em duas colunas, e aí eu posso deixar, enfim, transparente, posso deixar com uma cor, e aí todos os elementos que foram adicionados aqui, eu consigo, com dois cliques aqui, selecionar e fazer a alteração necessária. Essa é uma lampage de conversão, ou seja, eu tenho uma isca aqui, e essa isca eu peço em troca os dados. Então, o que acontece, no caso de uma lampage de conversão é, eu tenho como objetivo trocar os dados com o prospect, então, em troca de uma isca. E aí, o que falta aqui? Falta a gente elaborar, falta aquilo que o Fernando trouxe, o objetivo. Qual que é o objetivo dessa lampage de cadastro? O que eu estou oferecendo aqui? Marcelo, vamos trazer então dentro de um cenário aqui, imagina que você, dentro do período da pandemia e tudo mais, você percebeu que precisa melhorar a parte de concentração no trabalho, precisa melhorar a parte da produtividade, porque você está trabalhando de casa e aí você percebeu que isso foi... A mãe direta é isso? Não, não, não. Longe, longe, longe disso, longe disso. Mas, coloca que isso é uma dor comum hoje, né? Então, as pessoas hoje trabalhando de casa, tendo toda a... todo o ambiente, né? Que tem dentro de uma... uma casa que tem uma família morando e que você também tem que dividir com o trabalho, então você tem que lidar com tudo isso e a gente sabe que é desgastante, é estressante e tudo mais e tal, mas você se deu no momento em que você está em busca de melhorar isso, Como melhorar a concentração do trabalho, como ter mais foco e tudo mais, que você está dentro desse perfil de pessoas que estão buscando justamente melhorar a produtividade, melhorar a concentração. E aí, eu tenho uma página de... Eu tenho um produto para vender, imagina que o meu produto hoje, Marcelo, que a gente não pegou um produto hoje da sua empresa, mas imagina que o meu produto hoje seja um fone de ouvido, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui e transformar essa landing page aqui nesse mesmo formato, que qual a estrutura dela que vale a pena também destacar aqui? Eu tenho um título, um título, então, esse é o principal, um dos principais pontos dessa landing page, que o título, ele já tem que convencer, então, a conversão aqui, né? Então, eu convenço o usuário, então, esse prospect a dar os dados dele aqui. Esses dados, a gente não precisa de tudo isso. No primeiro momento, o topo de funil, a gente está falando de um nome e e-mail, já seria mais do que o suficiente, então, esse formulario aqui, ele está mais, tem muito mais conteúdo do que a gente precisa, se eu venho aqui e seleciono o campo e apago, por exemplo, ele já vai limpando o formulario, então, super simples também, lembrando que no Wix, todo elemento, aquele que você seleciona ele, ele tem um comportamento padrão, seleciona o elemento, ele vai abrir a caixa de diálogo daquele elemento, então, eu consigo fazer as configurações relacionadas àquele elemento ali, assim como, eu tenho aqui a parte de gerenciar esses itens que está dentro de um repetidor, eu consigo, então, editar diretamente eles clicando em cima, super tranquilo, esse é o comportamento padrão em qualquer página que você trabalhar dentro do editor no Wix. Mas, então, ele tem todos os elementos, essa estrutura da página, da link page aqui, então, eu tenho título, eu tenho um subtítulo que dá o apoio ao título e eu tenho uma descrição do que eu estou oferecendo do produto e serviço, nesse caso, a Esca Digital aqui que vai ser um e-book, esse e-book falando um pouco sobre essa dor, de como você consegue melhorar a tua produtividade, ter mais foco e tudo mais. Vamos lá dentro da receita do bolo, que a gente não precisa, então, fazer esse passo a passo aqui e mostrar como ficaria, na verdade, uma link page de conversão, que é essa daqui dentro dessa mesma estrutura que a gente acabou de ver. Adicionei a página, então, eu vim aqui para a parte de adicionar uma página nova, peguei aquela estrutura e adaptei ela. Quais foram as modificações feitas aqui? Bom, título, subtítulo, a descrição foram mantidas. A imagem que tinha, que era uma imagem aleatória, foi transformada numa imagem que pode ainda ser mais próxima do e-book para trazer essa atenção e aí, essa atenção também você já levar para o formular ali. Então, entenda que dentro da leitura da link page já vai levar para o formulário que o do formulário, olha só, como ele está limpo e é o que você trouxe também. O Marcelo e o Fernando, quando fala da LGPD, quais são os dados que eu estou coletando? Porque eu também tenho que prestar conta desses dados. Então, para que eu vou coletar nesse momento mais dados do que eu preciso? Então, assim, seja bem objetivo e o foco nesse caso é nome e e-mail para depois eu ter um tratamento mais específico dessas listas. Eu estou formando a lista, eu estou convertendo primeiro. então, em troca desses dados, o e-book aqui que de repente é a solução perfeita para melhorar a sua concentração no trabalho. Mas lembra, Marcelo, que o meu produto, meu produto é um fone de ouvido, né? Mas aqui eu já tenho dentro da imagem, já começo a associar. Quando o Fernando falou da imagem, do vídeo, eles ajudam muito a tangibilizar o que você está oferecendo, seja o produto ou seja o serviço. nesse caso, eu estou começando a tangibilizar. Lembra que eu estou no topo do funil, ele está ainda descobrindo e tudo mais? Então, se eu tenho um e-book que ele fala para você aumente sua produtividade, baixe já o seu e-book grátis, então você fala assim, poxa, eu já entendi que o e-book é grátis, eu já entendi que é para aumentar a produtividade e é uma solução perfeita para melhorar a concentração no trabalho. Então, dentro do e-book, o que é a descrição? O que eu tenho no e-book? Eu vou entender por que eu não estou conseguindo melhorar o meu foco, como eu vou conseguir aumentar a minha produtividade e acabar com o estresse? O que acontece? Você também precisa trazer, o que o Fernando falou da parte de SEO e tudo mais, da mesma forma que a gente trabalha com o site, uma lempeja, a gente também tem que trabalhar as palavras-chave. Então, qual que é o grande calcanhar de aquiles de uma lempeja? Eu não tenho, talvez, espaço suficiente ou conteúdo suficiente para que, numa varredura, por exemplo, seja realmente o conteúdo que vá resolver a dor daquele que estiver procurando, dê um Google lá, por exemplo, e encontrar a página, porque a página precisa ter o conteúdo suficiente para resolver essa dor. E talvez uma lempeja de conversão, ela às vezes vem por uma indicação, ela às vezes vem direto de uma rede social, tudo aquilo que o Fernando falou com relação à geração de tráfego. Então, a pessoa, o usuário, o AC Prospect, ele já vem com uma intenção aqui. Então, ele já tem ali, ele tem uma predisposição. Então, essa predisposição você, através da copy, então, a gente não vai falar aqui da copy especificamente, mas ajuda muito essa parte da conversão. Então, o que a gente tem aqui? Os elementos visuais, olha só, a parte de download que veio aqui, que foi adicionado, que não tinha na primeira versão, outro elemento aqui do download para ter certeza de que, ó, palavra baixar aqui também, que a gente está falando do arquivo, e aí você quer o meu e-book gratuito aqui também, repetindo a questão do grátis e o gratuito, então você vai explorando essas palavras que tem um grande poder. Então, sabe, palavras como acessível, atenção, aprovado, considerável, desconto, convencional, fascinante, foco, insuperável, e assim, uma lista imensa de palavras que tem muito potencial com relação a esse convencimento daquele que está predisposto a ter uma ação dentro da landing page. Então, é legal explorar essas palavras, é legal ter uma header, um título que use alguma dessas palavras que convença, então, somos grandes leitores de títulos, né, tá aí as manchetes que comprovam isso, que muitas vezes a gente só lê a manchete e não lê a notícia, porque dentro desses títulos, então, a gente já tem que ter o conteúdo suficiente ali para convencer e se a pessoa quiser saber mais, se o prospect quiser saber mais, ele vai lendo ali da parte da descrição. Legal? Isso aí que você falou me leva a uma estatística, eu não sei ela de cabeça, mas o pessoal que realmente lê o e-book não é todo mundo que baixou, não é nem perto de todo mundo que entrou, mas para você ganhar um presente e tal, você é atraído por aquilo, por aquele serviço, por aquele site, mesmo que você acabe nem lendo depois o e-book, se for oferecido alguma coisa, isso já te atrai de alguma forma, né? Exato, você está criando a reciprocidade ali também, eu te dou algo, em troca você recebeu algo também, você vai gerando um relacionamento, lembra daqueles pilares que a gente já discutiu algumas vezes sobre o primeiro eu conheço, depois eu gosto, confio para depois comprar, então você vai cobrindo todos esses pilares para que realmente você consiga fazer um tratamento dessa lista que você está formando para no fim a gente converter o primeiro e depois a gente vende finalmente o produto. Eu não falei isso para você fazer um newsletter de qualquer jeito, tem que ser bonitinho um newsletter ou o e-book, tem que estar bonitinho, mas assim, eu acho que pouca gente de fato lê, mas atraído por estar ganhando alguma coisa e tal, eu sei porque já aconteceu comigo já, já me cadastrei para receber e-book. Não se sinta só, não se sinta só. Eu nunca li o e-book depois. Existe, a porcentagem das pessoas que leem realmente é muito pequena, mas isso é o que você falou, isso não diminui o profissionalismo de quem entrega, então se você está entregando, imagina, e se aquele que leu fosse realmente, ou é, aquele potencial compradora ali, então você acabou de perder uma oportunidade por ter feito um trabalho não profissional, né? Então, e aí, aqui a gente teve, olha só, Marcelo e Fernando, essa página aqui, essa landing page, ela termina aqui, então geralmente você tem um rodapé que pode trazer algumas redes sociais, mas aí você precisa avaliar também, apesar dela estar aqui, talvez, talvez, não seja necessário, mas ela veio dentro do template que a gente escolheu ali, então eu posso eliminar ela, então, para de novo, ter um mínimo de opções aqui, porque o que interessa aqui é coletar esses dados e passar informação ali para o prospect, então, fazer o download do e-book para melhorar essa concentração no trabalho. Só que o que ele vai descobrir dentro desse e-book aqui? Ele vai descobrir que, assim como já tem aqui na imagem, que um dos pontos em que ele pode ajudar dentro da concentração dele, tá, o Marcelo, deixa eu só trazer aqui que isso aqui não tem nenhuma base científica inspirada nisso, não é nada, é só um exemplo, tá, então, a gente trouxe só para tangibilizar um pouquinho mais, mas não quer dizer que a gente não está aqui para comprovar que se realmente você ouvir música, você vai melhorar a concentração no trabalho, aumentar a tua produtividade, a gente não trouxe tão aprofundada, assim, essa questão, mas é só um exemplo, e aí aqui, ele vai descobrir dentro desse e-book, então, que ele tem um, ele, a música poderia, então, ter essa questão, esse, esse ajudar nessa parte da concentração, e se vai ajudar na parte da concentração, você imagina que a música, ela precisa ser bem ouvida, e para ser bem ouvida, você precisa ter um equipamento que suporte isso, e para ter esse equipamento, então, a gente entra dentro dessa parte do fone de ouvido, e aí, da página de conversão, a gente vai para a página de venda, então, vamos pensar na página de venda, se eu pego aqui, a página, vou adicionar mais uma página aqui, então, só que agora, eu vou adicionar uma página em branco, essa página em branco, ele está aqui como nova página, tudo bem, não preciso renomear agora, vou trocar aqui, não quero nenhum fundo aqui, eu posso simplesmente deixar a opacidade em zero, e aí, de novo, se eu venho aqui dentro das páginas, dessa página que eu acabei de adicionar, venho aqui dentro de configurações, venho em layout, sem cabeçalho, sem rodapé, pronto, já tem uma página limpa do jeito que eu gostaria. Estrutura agora da página da landing page de vendas, é uma estrutura diferente, ela é mais, a gente acabou de ver uma landing page super curta, e a gente vai ver uma landing page considerada uma landing page mais longa, o que não difere de eu falar assim, é uma landing page mais completa e a outra não tão completa assim, porque o objetivo de cada um é diferente, um objetivo é a conversão, outro objetivo é a venda. Então, vamos supor que eu já tive ali, então, o tratamento daquela lista e tudo mais, em determinado, o e-mail marketing foi um dos pontos que o Fernando falou dessa parte de gerar tráfego para landing page, seja ela de conversão ou de venda, mas então, uma vez coletados os dados, agora eu vou levar ele para a landing page de venda, e aí eu estou vendendo diretamente o produto aqui. Qual a estrutura dela? Primeiro, eu preciso de um banner, então eu já tenho aqui, de novo, já deixei separado aqui dentro dos designs, o preparado para essa landing page de vendas. Então, eu venho aqui primeiro o banner, dentro do banner eu tenho lá o título, tenho uma breve descrição aqui, nesse caso, eu não tenho um subtítulo, mas posso colocar se assim enxergar a necessidade, e o call to action. Então, eu tenho aqui já o botão para levar para... O que acontece? Existem algumas landing pages, Marcelo e Fernando, que levam já direto, quero garantir o meu, por exemplo, estou falando do fone de ouvido. Ele vai levar direto para a parte da compra, pode levar para o checkout e tudo mais, mas qual é o grande risco de você fazer isso? Ele não está preparado ainda para comprar o produto, porque ele precisa entender quais são os benefícios. Tem camadas de convencimento, tendo é pela frente, né? É isso, é isso. Então, cuidado só, a gente vai ancorar isso aqui, mas o cuidado é não levar para um checkout direto se ele não estiver preparado. Se eu entendo que o meu, se o tratamento que eu tive da lista e tudo mais, quando eu levo ele para essa segunda landing page, que seria a landing page de venda, eu posso ter outras landing pages no meio do caminho também, mas a gente está mostrando aqui o que seria de conversão a mais curta e essa agora de produto, mas vamos supor que aqui ele já esteja mais preparado, aí tudo bem, você vai fazendo o teste também e vai vendo qual que traz o retorno maior. Mas, ó, então eu coloquei aqui a parte do banner e aí a parte do banner, depois do banner, eu tenho a questão das dores, é importante eu colocar essa, mostrar que eu ainda entendo sobre as dores e tudo mais. Nesse caso aqui, por exemplo, aqui nunca se incomodou ao tentar desemaranhar os fios de um fone de ouvido, ao tirá-lo de uma bolsa ou mochila, um tipo de dor, mas eu poderia falar da dor do estresse, da dor da questão de eu quero melhorar a concentração. Ruído, né? Você quer bloquear ruído? Isso, ou seja, isso, se eu bloqueio o ruído, eu posso colocar nos benefícios também dessa parte de um anti-ruído, por exemplo, Marcelo, mas é ótimo, eu trabalho a dor, então eu preciso ter a dor aqui em destaque, desdobra um pouquinho mais a dor e de novo call to action aqui, mas já, ó, tangibilizando a questão do produto também. E por falar em tangibilizar, Marcelo, aqui no banner eu posso ter outra opção também que ajuda muito na parte de conversão, que é o quê? Eu tenho um vídeo do produto, então, como o Fernando falou, a imagem e o vídeo tangibiliza, então aqui eu poderia explorar essa questão, já que eu não trouxe o vídeo lá na primeira landing page, eu posso trazer para agora. Então, se eu venho aqui dentro da parte de vídeo, eu adiciono ele aqui, super comum também esse tipo de estrutura aqui, ó, eu tenho ela, eu tenho o título aqui, tenho a descrição e já tenho o vídeo também dando total apoio a tudo que está sendo apresentado aqui. E aí também, a imagem de fundo ajuda também a entender que tipo de produto está sendo oferecido, mesmo que você ainda está se localizando, mas você já está sendo impactado com relação ao produto que aqui está sendo apresentado. Então, coloquei o vídeo, está tudo certo aqui com relação à estrutura título, a descrição, call to action, aí vim aqui para a sessão da dor, depois da sessão da dor, então, eu venho com os benefícios, né? Então, dentro dos benefícios, olha só, eu tenho mais um aqui, esse daqui, ó, são os benefícios do produto já direto. Quais são os benefícios? São de alta qualidade, anti-ruído, Marcelo, que você comentou, nada de fios e sem complicações, bateria com vida longa, né? Bateria com longa duração, então, ou seja, se eu estou pensando no trabalho, eu posso ficar o dia inteiro com o fone, eu posso fazer as reuniões e tudo mais também com ele, não necessariamente só ouvir. É, isso é uma dor, grande de fone, né? Você já pode colocar nas dores também, já cansou de... Na hora que você mais precisa o seu fone acabar a bateria, daí você já oferece a bateria vida longa aí do seu novo fone, fone roni aí, com essa, né? com esse feature aí de bateria com vida longa, que eu acho que é um... Quem tem fone de ouvido... Eu, por exemplo, eu não dei o salto para o fone sem fio ainda, porque eu sei que quando isso acontecer vai ser irreversível, eu não vou voltar a usar fio nunca mais, porque eu tenho esse negócio, ah, ficar carregando, ficar pondo na tomada, não sei o quê. Então, para mim, você tem que me convencer mais ainda, não vou comprar ainda não. Poxa vida, poxa vida, mas ainda tem um design moderno e elegante, coisa que vai combinar bastante para você aparecer nos vídeos e tudo mais, e aí vamos adicionar mais elementos, então, aqui. O que eu tenho depois, então, da parte dos benefícios, eu já entro com os depoimentos, porque depoimento, então, Marcelo, talvez um desses depoimentos, olha só, se você entra dentro do perfil que já foi estabelecido lá no começo, isso quer dizer que um desses depoimentos aqui, Marcelo, pode ser justamente a facilidade em carregar o fone. Então, assim, eu nunca vi um fone tão fácil de ser carregado, em poucos minutos, você já está com a carga completa e eu faço isso uma vez a cada três dias, por exemplo. Fala, nossa, poxa, peraí, então, não é tão complicado essa questão de carregar, a bateria dura muito, pô, a qualidade dele é muito boa, então, você tem aqui o depoimento que são chamados de provas sociais. A prova social, ela pode ser depoimento, mas ela pode ser também, sabe aquele que deu na mídia, por exemplo? Então, se eu tenho uma notícia que fala super bem desse produto e tudo mais, ou do serviço, etc., eu posso ter aqui o logo, o logo desse, né, desse portal, desse blog, ou enfim, do canal que é interessante para poder divulgar aqui, e aí você também tem ele como prova social. Aqui a gente vai usar a parte de depoimento, depois da questão do depoimento, a gente tem, tem uma coisa que pode, alguns utilizam, outros não tem tanto efeito assim, mas é a questão do bônus, né? O que mais? Antes de eu apresentar o preço, eu posso colocar aqui como um diferencial ou algo que ainda ajuda dentro da parte da quebra das objeções. Posso trazer os bônus, né? Que tipo de bônus nesse caso aqui? Ah, poxa, se eu, eu vou aproveitar esse daqui só para otimizar tempo e tudo mais, mas eu posso trocar imagem de fundo, etc., mas aqui eu quero otimizar, já que no primeiro a gente colocou o vídeo tampando parte da imagem, esse daqui eu vou utilizar sem nenhum tipo de interferência no seu texto aqui. Então, qual é o tipo de bônus? Um ano de acesso a milhões de músicas e podcast através do seu app de música favorito. Você escolhe lá e vai ter o acesso a um ano, é um tipo de bônus que eu posso oferecer, entender se eu tenho um tipo de parceria ou se eu tenho outros produtos que eu posso agregar, outros serviços em que eu posso agregar, qual é o tipo de bônus que eu estou oferecendo para antes de apresentar o preço, convencer que realmente está fazendo um bom negócio. Aquela sensação de que, poxa, se fosse só o fone e já estava valendo a pena, mais esse bônus, poxa, se eu for fazer a conta, eu estou saindo realmente de lucro. E aí a gente adiciona aqui agora realmente a parte do, já teve a quebra de objeção através da prova social, já mostrei que eu entendo da dor, e aí agora a questão do bônus para realmente convencer ter como uma das últimas quebras de objeção e aí eu já posso apresentar o preço. Apresentar o preço então aqui, deixa eu colocar o que seria aqui o fundo do preço aqui, mais uma imagem aspiracional aqui, e aí eu trago já os valores. Sendo bem direto aqui, produto em destaque aqui, o que você está comprando, tem ele centralizado aqui, já o nome do produto, o valor, o valor, a condição então que você pode pagar em 12 vezes, já o valor então dividido, reforçando os benefícios do que você está comprando, e aí a gente pode adicionar aqui uma coisa que faz sentido para trazer também a segurança, são as condições e é a garantia, então você pode parcelar em 12 vezes e você tem 60 dias de garantia caso tenha algum defeito de fábrica, e aí por último e não menos importante, pensando também na questão de SEO e tudo mais, porque eu preciso ter mais conteúdo na página, eu posso adicionar e que também ajuda na quebra de objeções, perguntas frequentes, nesse caso eu vou aqui no mercado de aplicativos, mas cadê o botão? Não tem um botão para comprar? Mercado de aplicativos, vou chegar lá, vou chegar lá. Ah, é que você falou por último, também é um susto aqui, eu estou querendo comprar o fone agora, você me convenceu. E aí eu tenho aqui perguntas frequentes, perguntas frequentes também, eu adiciono ele aqui por último, porque não necessariamente o convencimento ele precisa, eu preciso convencer então você, Marcelo, antes de chegar no perguntas frequentes, se eu não convencer você até chegar lá, eu vou fazer então aqui já está apresentado o preço e tudo mais, aí a gente vai adicionar um botão aqui de comprar agora, e aí se você ainda quer explorar um pouquinho mais, então perguntas frequentes ele tem que ser usado de uma forma estratégica, de uma forma inteligente de que ao mesmo tempo que eu uso as palavras-chave, eu quebro essas objeções, essas objeções eu vou entendendo de acordo com o comportamento do usuário dentro da landing page, que tipo de objeção fez com que ele não comprasse de fato o fone. Você consegue, inclusive o Wix também tem dentro do mercado de aplicativo, você consegue instalar até um mapa de calor dentro do seu site que você consegue ver na landing page qual é a sessão que o usuário ficou mais tempo parado, como que ele navegou e tudo mais, você tem a gravação de tela, essas coisas, que dá para você fazer uma análise muito mais precisa com relação à landing page dentro do mercado de aplicativo, dentro das integrações você consegue encontrar o aplicativo, os aplicativos que fazem esse tipo de de mapeamento. É super interessante, super válido, você consegue utilizar isso de uma forma muito útil para você realmente avaliar e falar poxa, não chegou nem dentro da parte dos valores, não chegou ou carregou a página e já saiu, que você consegue ter esses dados dentro da analytics, mas você também consegue ter uma precisão do movimento dentro da landing page para poder melhorar esses pontos em que carecem de atenção. Então aqui a gente tem a estrutura, aqui a gente, apesar de colocar uma cópia aqui para tangibilizar um pouquinho mais, o que a gente quis mostrar aqui na verdade é a parte da estrutura, tem o título, a descrição, aí olha só, esse daqui é o que eu tinha comentado com você que a gente pode ancorar, então ao invés de ancorar para a parte do preço, Marcelo, aqui eu posso ancorar aqui para os benefícios. Ancorar para quem não sabe o que é o conceito, é que na âncora, link de âncora, ele não vai tirar a pessoa da página, né Rony? Além do page, de novo, além do page, ou você compra aqui ou você vai embora, Marcelo, então assim, eu não vou te levar para outros lugares, a não ser o check-out nesse caso, porque faz parte do processo da compra, mas o ancorar, eu venho aqui adicionar menu âncora, eu adiciono a âncora no site, então o que é essa âncora? É o lugar em que eu quero que o usuário pare a partir do momento que ele aperta em um botão, então eu tenho essa âncora aqui que eu vou chamar de âncora de benefício, então vou colocar aqui, benefício, e aí pronto, essa âncora foi criada aqui, e aí agora eu quero que através desse link aqui, o botão, o botão vai ser âncora, âncora, ele vai pegar essa página, que é a página atual, e ele olhou aqui, ó, tem uma âncora lá que chama benefício, é essa que você quer ir? Sim, é essa âncora, ok, venham aqui na parte de visualizar, Marcelo, se eu fizer um teste, a gente consegue ver qual o comportamento, quero garantir o meu, só que antes de garantir, entende quais são os benefícios, e aí eu posso colocar um outro call to action aqui, ou fazer com que ele já veja ao mesmo tempo os benefícios, os depoimentos, bônus, ah, poxa, agora eu tô mais convencido de que realmente vale os 450 reais, ao invés de, você nunca ouviu nada assim antes, é, já levar ele pra 450 reais ali, que vale o fone, você fala, não, mas eu não consegui pegar direito o que que eu tô comprando aqui, por que que vale 450 reais, e o principal, ainda perde a oportunidade de ver um bônus, de você ter um ano de acesso a milhões de músicas, entende, olha o poder disso, de milhões de músicas e podcast através de um app de música favorito, você fala, pô, baita benefício que você olha, você fala, poxa, deixa eu ver que vale, vale realmente a pena, e aí, Marcelo, aí a parte do que levaria pro checkout, é adicionar aqui um botão, então vem aqui dentro da parte de botão, se eu pego um botão aqui, por exemplo, adiciono ele aqui, aí um botão, eu posso trazer ele como um comprar agora, é, e aí levar ele pro, pro checkout, pronto, aí dentro do checkout, eu tenho aqui, trago também o que o Fernando até comentou sobre essa parte do design, dos botões, do call to action, eu preciso entender também, é, a cor do botão que vai converter mais, dentro desse universo, dentro desse perfil, então existem algumas características que ajudam dentro da psicodinâmica das cores, trazer uma cor que vai ter um maior impacto com relação à conversão, existem players hoje que fazem zilhões de testes, né, pra que, é, pra que tenha uma conversão muito maior com relação, ah, cor do botão, se é laranja, se é verde, se é amarelo, e tal, não sei o que, é, como pesquisa, é muito interessante, é legal, e aí, mas cada lista é uma lista, né, então você, eu acho que precisa fazer teste também, então, mas ter isso como referência de olhar os grandes players, por exemplo, que fazem muitos testes e tem isso validado, fala assim, poxa, se eu coloco um botão preto aqui, ele vai ter, é, esse poder de conversão, ainda mais aqui dentro do layout, que eu tenho os ícones aqui, que são pretos, um botão preto aqui, ele pode ser perdido, então eu posso trocar a cor desse botão, ah, lembrando aqui, Marcelo, aqui dentro da, dentro da, de usabilidade e tudo mais, não se usa um botão com altura menos de 50 pixels aqui, por conta da versão mobile, então a versão mobile, eu preciso ter uma altura e uma largura, pelo menos de 50, é, para garantir o clique, então, aqui eu já garanto, então, que ele esteja com 50, mesmo não trabalhando na versão mobile especificamente agora, mas também quando for para a versão mobile, ele já mantém essa proporção, e aí é que eu posso trocar o layout desse botão, então, e trazer aquilo que, dentro da cor, que eu considero uma cor, de acordo com a, uma lista que vai ter maiores conversões, né, e aí eu tenho aqui, por exemplo, preenchimento do botão, se eu pego aqui, ah, eu quero um botão verde, por exemplo, ah, mas não necessariamente esse verde, esse verde aqui, eu quero uma caixa de texto maior, eu quero um 25, por exemplo, eu quero exagerar aqui dentro do comprar agora, pronto, você tem total liberdade para poder fazer, ao passar o mouse, eu quero que tenha um outro tipo de comportamento, quero que adicione uma sombra aqui também, quero que adicione elemento, lembrando que quando você clica nele, você tem, você abre a caixa de diálogo, você tem todas as configurações aqui, apesar de você também ter vários botões aqui pré-definidos, e que você pode utilizar. Marcelo, essa, pintou uma, agora, a hora que você colocou no vídeo aí, o Carlos perguntou, ele tem uma landing page, ele quer saber se é melhor hospedar o vídeo através do Wix direto, ou pegar do YouTube, como seria a melhor experiência, para uma landing page? Olha, Marcelo, na verdade, se já tem o vídeo no YouTube, traz o vídeo do YouTube, traz o vídeo do YouTube, porque você também está favorecendo, dentro daquilo que você tem das visualizações, no canal do YouTube, que já foi construído, você constrói uma reputação ali também, então, cada play que você tem dentro do seu landing page, contabiliza lá também, o que pode ser um fator super positivo, então, assim, não tem uma regra, em que, ah, utiliza, porque, de repente, você vai ter o seu site mais otimizado, sua landing page vai ficar mais rápido e tudo mais, não necessariamente, então, quando você traz o embedded ali do YouTube, você também pode favorecer a parte do canal ali, e, ao mesmo tempo, você tem o total controle quando você faz o upload do seu vídeo dentro do Wix, então, ele fica dentro de um ambiente, em que, ah, eu quero isso aqui um pouco mais restrito e tudo mais, e, enfim, vai depender ali da parte do objetivo, mas, sendo bem sincero, nesse caso, é recursos a mais, em que você opta aquilo que é mais conveniente, aquilo que é melhor, e está mais fácil. Tem seus benefícios, né, no YouTube, você pode colocar o vídeo lá, emberdado, e ter toda a comunidade no seu vídeo, tirando dúvidas e tudo mais, vai aumentar a sua credibilidade, por outro lado, você, ao final de um vídeo do YouTube, tem recomendações que podem ir para um lugar que você não está querendo que a pessoa vá, às vezes, vai tirar a pessoa da sua landing page, se a pessoa entrar numa recomendação e ela vai parar no YouTube e não volta mais, vai ver seus concorrentes e não vai querer voltar para o seu site, então é avaliar exatamente como é que é o mercado que você está trabalhando para ver quais as duas melhores opções, uma que vai dar mais controle para você total, que seria hospedado direto no Mix, ou colocar no YouTube que vai te dar também um pouco de controle, mas não tanto, e ao mesmo tempo vai te dar essa comunidade junto, É isso, é isso, é isso. Apesar de ter algumas configurações do YouTube também que você consegue se resguardar com relação a, enfim, final do vídeo, das coisas que, das sugestões, etc, mas sim, faz total sentido que você trouxe também, Marcelo, então, fica a critério, na verdade, mas com impacto com relação a performance, essas coisas, acho que está bem seguro com relação a, optou por um ou por outro, está bem tranquilo. E aí, por último agora, realmente, construímos a página Além do Page de Vendas, e aí agora a gente olha a questão do formulário, super importante, então, pegar aqui o que a gente já tinha construído, que era a Além do Page de Conversão, então, Além do Page de Conversão, eu tenho aqui o formulário, formulário eu preciso pedir o consentimento ali, então, quando eu venho aqui no formulário, clico em adicionar o novo campo, eu tenho vários campos que eu posso adicionar aqui, um deles é o Termos e Condições, Termos e Condições é onde eu posso linkar, eu venho editando, eu venho editar esse campo, mostrar o link aqui, que é o link da política de privacidade do meu site, ou da Link Page, então, do meu negócio, e aí eu coloco como campo obrigatório, que ao ceder, então, tu está concordando com os termos, que também tem a ver com o que a gente acabou de discutir da LGPD. Mais um pouco da LGPD, que aí vale realmente muito a pena ir até o webinário do Trishman, do Marcelo Trishman, que explora bastante essa parte que eu vou mostrar, e quando você vem aqui na parte de configurações, configurações, você tem privacidade e cookies, aí dentro da privacidade e cookies, você consegue aqui configurar tudo que é preciso para o site, exibir o banner de consentimento, acompanha o consentimento dos visitantes, as solicitações de dados e tudo mais e tal, mas dentro aqui do formulário, uma vez selecionado aqui, então, quem está fornecendo os dados concorda com toda a política de privacidade. Marcelo, exploramos aqui a Link Page de conversão, a Link Page de vendas, e aí, só para falar um pouquinho mais do formulário aqui, imagine então que você tem uma Link Page aqui, é que você precisa coletar um pouco mais de dados, além do nome e e-mail, você tem uma opção também do formulário de multi-etapas. Esse formulário, então, eu tenho aqui nome e e-mail, e ao invés de eu clicar aqui em inscreva-se, pense, imagina que isso aqui é uma Link Page de webinar ou evento online, e ao invés de você clicar em inscreva-se, tem aqui o próximo. O próximo, então, vai levar para a parte de perfil aqui, que essa parte de perfil é, por exemplo, como você ficou sabendo dessa Link Page, da empresa, etc., e aí, que tipo de perfil, esse usuário, ele se encaixaria. Então, ah, produtor digital, quero começar um negócio físico e tudo mais, coletar esses dados aqui também, ajuda você a criar ali, segmentar muito mais a questão da lista, você vai criando um perfil, então, ah, eu quero conversar só com o produtor digital, por exemplo. Então, você consegue ter uma lista do produtor digital, e aí você tem uma conversa muito mais próxima, uma conversa muito mais precisa com cada um da lista, uma vez já segmentada dentro dessa etapa do funil. Então, essa aqui é uma Link Page também clássica, a estrutura dela, a mesma coisa, aqui eu tenho a marca, tenho um título que ajuda na conversão, mais uma descrição, e aqui, na verdade, o formulário já está aqui direto, e aí você tem mais um pouquinho, do que está sendo ofertado, e aí você tem aqui a descrição, o vídeo, e já há perguntas frequentes também para ajudar. Marcelo, geralmente, quando você tem os call to action, quando você não tem o formulário na dobra, então, o call to action, ele pode levar para esse formulário, direto para esse formulário também. Então, como esse daqui já está na dobra, o que se espera é que eu carregue isso, e aqui já acontece a conversão, que nem precise, na verdade, colar aqui, mas se precisar, ter essa confirmação aqui, mais um pouquinho da quebra de objeção, que tem o conteúdo aqui, para poder, então, oferecer e convencer. Eu gostei muito desse formulário paginado, cara, porque, tira aquele, a pessoa começa a preencher ele, e ele parece pequeno à primeira vista, depois ela já está dedicada àquilo, ela vai, provavelmente querer ir até o final, numa próxima página, que é bem diferente do que se você tivesse deixado tudo por extenso, caso você precise coletar mais informação do que o normal, é uma ótima recomendação. É isso, e você vê que a gente facilita também, não é para deixar, a não ser que, que nem o Fernando comentou, de uma lei do page, ela pode ser parte de pesquisa, se for a parte de pesquisa, que você está falando ela de qualitativa, de que você precisa de perguntas abertas, que a resposta, ela vai demandar realmente, escrever e tudo mais, e aí ela entra dentro de uma outra proposta, é facilitar sempre, a gente tem que colocar dentro de um, colocar, facilitar muito essa questão do preenchimento, de você não precisar ter uma, porque você imagina, Marcelo, que se você cai dentro de uma lei do page, você tem várias, você tem uma competição muito grande, de atenção, né, então não é, quer dizer que o fato de estar na lei do page, quer dizer que a atenção, está totalmente voltada para ela, mas você tem um monte de, notificações, e coisas do dia a dia, que vai tirando atenção, e que quanto mais você otimiza, esse processo, mais você garante, coletar esses dados, né, os primeiros dados ali, do prospect, que aí ele vira o lead, mais garantido, então, você tem que, de manter esse relacionamento com ele, né, então se você perde essa oportunidade, dando formulários ali, que vai demandar mais tempo, do que ele tinha imaginado, então assim, ó, estou dentro de uma lei do page, eu quero responder isso, com nome e e-mail, e você tem uma próxima etapa, que aí é um monte de pergunta aberta, então talvez, aí precisa só alinhar a expectativa aí, com relação ao número de conversões, porque com certeza, ela cai consideravelmente. Dado que você pode ter uma qualidade boa, com relação à resposta, essa qualidade, ela tende a ser maior, quando você tem um tratamento melhor, um relacionamento, já criado com esse lead, né, então, ah, primeiro momento, eu coletei o que foi importante, nome e-mail, nesse caso aqui, facilitei, eu quero só saber se, qual é o perfil dele, como que ele, como que ele, ficou sabendo da empresa, posso tirar ainda, como ficou sabendo de nós, e fazer essa pergunta posteriormente, mas o importante é ter essa troca, né, eu tive a coleta de dados, entreguei alguma coisa de valor, para esse lead, e aí, fazer o, criar esse relacionamento, criando o relacionamento, então, quando você vai formando essas listas, você consegue segmentar, e você consegue ter uma conversão, muito relevante, quando você trata da parte das, das land pages de venda, Marcelo, eu acho que, é isso, dentro do que a gente, se propôs a mostrar hoje, com relação às land pages, e tudo mais, com relação aos formulários, com relação a como você, adicionar alguns elementos, que são super relevantes, com relação a isso, com relação a, a LGPD, e tudo mais, a parte de SEO também, que aí, é basicamente, o que a gente estava falando aqui, não tem a ver com os outros, ah, webinários, mas da parte de SEO, é a quantidade de conteúdo, para que dentro de uma varredura, encontre os termos, que são relevantes, e que cubra essa dor, realmente, de quem está buscando, o que você oferece, e, e é, e a parte do formulário, de multi etapas também. Maravilha, maravilha, Rony, olha, gostei muito, recomendo também, outros webinários, que a gente falou também, sobre a Send, né, que também, pode ser usado, em formulário, de uma forma muito dinâmica, você pode, por exemplo, enviar, disparar newsletters automáticos, e tudo mais, deixar programado, bonitinho, deixando a sua, sua landing page, bem funcional, então, recomendo entrar no site, wix.com, barra, academia de negócios, lá, tem todos os webinários, que a gente já gravou, e também, agenda, para os nossos, próximos encontros, né? É, só aproveitando que você trouxe, Marcelo, super importante, então, quando a gente fala do e-book lá, quando eu clico aqui no formulário, aqui dentro do editor mesmo, eu já consigo ter o link, já para as automações, então, dentro das automações, eu posso enviar um e-mail de agradecimento, já com esse e-book, então, dentro das automações, que a gente já está falando aqui, dentro do painel de controle, então, quando eu tenho os recursos de marketing, e tudo mais, que aí eu tenho as automações, que eu tenho todos os recursos, né? Que aqui, na verdade, recursos de CRM, que eu tenho as automações, eu não posso criar essas automações ali, para que eu não precise também, fazendo de uma forma manual, ah, cada cadastro que tem, e deixa eu mandar aqui o e-book, ou a isca digital, ou o formulário, enfim, você consegue automatizar isso também, utilizando o recurso que está associado ao formulário, né? Ele não está separado. E onde vai tudo isso, ele vai para dentro do painel de controle também, que vai ficar aqui dentro de contatos, vai ter o relacionamento aqui dentro do inbox, e aí todos esses recursos aqui do Ascend, vão ajudar a otimizar esse processo também, Marcelo. Beleza, está ótimo. Vamos então aí ver os nossos próximos encontros aqui, dia 15 de julho, vamos falar sobre como criar um conteúdo de impacto em seu site, e vai ter convidado, ou convidada, né, Rony, para esse dia 15, né? Quem que vem mesmo? Dia 15 será a Denise, que ela é responsável da parte de conteúdo no Wix também, apaixonada pelo que faz, então quando a gente fala dessa parte de cópia e tudo mais, ela é a pessoa mais indicada para trazer insights e tudo mais, dentro do que ela compartilha, da coisa que ela acorda pensando nisso, almoça pensando nisso, dorme pensando em conteúdo, então é uma pessoa que tende a contribuir muito, muito com esse assunto, e ajudar também com relação a essa parte de conteúdo de site, né? Então o conteúdo que, como você estruturar tudo isso, para que o site realmente demonstre aquilo que você quer vender, aquilo que você quer oferecer. Muito legal, esse eu estou ansioso. E dia 29 de julho, mais um webinar sobre SEO, SEO na prática com recursos avançados, os Wix aqui, a gente vai mostrar tudo que o Wix consegue fazer para você em SEO, e quem que vem nesse, Rony? Nesse, os outros a gente teve a Nathalie, que foi muito bacana também a troca que ela nos proporcionou, ofereceu um conteúdo riquíssimo também, e dessa vez vem a Dani. A Dani também trabalha com SEO no Wix, cara, tem cada sacada assim, incrível, e aí ela vem para falar dos recursos, que até então a gente não explorou, então são recursos relativamente novos para a academia, mas não são novos na plataforma. Então assim, como que a gente consegue explorar esses recursos, mas realmente dentro da parte avançada, então quem não viu os outros, eu recomendo muito que assista, para que não chegue dentro desses recursos avançados, aí parte 2, fique muito perdido ali, consiga se encontrar, e lembrando também que sempre que quiser acessar, vai poder ter o acesso ali dentro da academia, para poder ir fazendo junto. Isso aí. Então está ótimo. Fernando, boa noite para você, manda um boa noite aí para o pessoal, deixa um recadinho final. Boa noite, foi excelente, como sempre. Beleza. Rony, deixa um boa noite aí para o pessoal. Boa noite, pessoal, boa noite Marcelo, boa noite Fernando, sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Falou, gente, até mais, até o próximo webinar. Tchau. Até mais, tchau, tchau, boa noite. Tchau. Tchau, tchau, tchau.